O vídeo de hoje vai ser relacionado a propriamente MC Pose do Rodo que ele ajudou o Ria SP Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que tá assistindo já deixar o like e se inscrever no canal E lembrando que saiu a biografia do Matuê lá no meu canal 2, então eu quero ver geral conferindo Vamos bater 100 mil nessa biografia aí que vão deixar a gente rook, beleza? Rapaziada, foi o seguinte, o Ria SP perdeu mais uma vez o Instagram, né? Já é o segundo Instagram que o Ria perde, pá E quem divulgou e ajudou ele duas vezes já foi o Pose Mostrando bem uma relação boa aí, né? Ao contrário do que muita gente pensava que os caras do Rio não gostavam dos MC de São Paulo e tal Mas enfim, só pega a visão Rapaziada, pega a visão, troca Só passando pra pedir você pra dar essa força aí pra nós, valeu? Segue o Instagram novo do Ria SP aí, valeu? Com o antigo Instagram do parceiro tem meus problemas, então enquanto não resolve Segue o novo aí com o parceiro, tá de trabalho aí, valeu rapaziada? Pega a visão do papo, derrubaram o Instagram do parceiro de novo lá do Ria SP, tá ligado, troca? Então, vou vir marcar aqui o novo do parceiro aqui, ó Segue firme em geral lá, valeu rapaziada? Amigo também é piano só igual nós Então, sem leme, sem leme Já vai deixando as opiniões de vocês no comentário que a gente vai trazer o seguinte, mano Cara, não sei exatamente qual o motivo do Ria tá perdendo tanto Instagram, né? Já é o terceiro Instagram aí que ele tá quase batendo um milhão de novo Mas mano, o moleque tá perdendo Instagram, deve ser alguma palavra envolvendo a própria plataforma Não sei o que tá acontecendo, né? Um processo, alguma fita, mas... Enfim, só quero que as coisas se resolvam pro menor E que ele fique de boa, tá ligado? Conseguir trabalhar, usar essa ferramenta de trabalho Pega a sua visão dele e falar um pouco sobre Quero agradecer de novo aí meus amigos MC Meus amigos Influência aí que deu uma moral de novo Já tamo com isso tinha aí, duzentos mil aí de novo aí Daqui a pouco um milhão, se Deus quiser Vou ficar aqui, vou ficar postando aqui, rapaziada Daquele jeito, entendeu? Hoje fiquei a tarde inteira gravando o clipe, então não pude ficar online Inclusive tô gravando o clipe ainda, tá ligado? Tá vindo muito projeto bom Não esquece que dia 20 tem revoada do Tubarão Entendeu? Tô meio triste porque é foda, mano, tá ligado? Porque não é o mesmo público que eu lidava no de três milhão lá Então não é todo mundo que vai saber que o revoada vai sair dia 20 Então... Mas eu sábio de todas as coisas, certo? Dia 20, fiquem ligados que tem bomba aí pra sair Entendeu, rapaziada? E vamos que vamos, mano, certo? Você que é meu fã, você que curte meu trabalho Curte meu jeito de ser, curte minha pessoa Mano, manda esses stories pra outros fãs que você sabe que é fã também Porque muita gente não sabe, tá ligado? Que eu perdi, que eu sumi O povo pensa que eu sumi, tá ligado? O povo pensa, porra, o Ian Porra, tá sumidão Mas não é, rapaziada, entendeu? Tô aqui inquieto todos os dias, mano Correndo atrás pra voltar minhas paradas ao normal Mas, pelo jeito, eu vou ter que fazer outra do zero mesmo Que nem eu fiz a outra, bateu um milhão Essa daqui, se Deus quiser, também vai fluir também Da hora, entendeu, rapaziada? E é isso Só preciso da ajuda aí de quem for meu fã de verdade Manda esses stories pra outros fãs, pra outros fãs seguirem Certo? Vamos que vamos, mano Deus abençoe Fico mais tranquilo É o que não pode apagar É, né? É essa lata aqui, ó Não tem como apagar essa lata linda As ruas, tá ligado? Mas sai na rua, o bagulho já é Ó o gordinho ali Então é isso que me deixa suavinho Tá ligado? Mas a internet hoje em dia é o meio, né, mano? Que a gente precisa muito De 100%, 98% é a internet que manda, né, mano? Então, por favor, dá essa força pra mim Dá essa moral pra mim aí, troca Entendeu? Dia 20 eu vou lançar o Revoada 2 aí pra você O Rian fez um novo Instagram Que derrubaram outro Instagram dele Quem quiser acompanhar a vida do Tubarão aí, ó Segue ele aí, ó Dá essa força pro moleque Fechou? Tá aqui o arroba dele, ó Instagram novo Segue lá, segue lá, segue lá Então, rapaziadinha Vamos seguir aqui nas ideias Que é o seguinte O MD Chef, né O famoso Madruguinha E o Don Like Falando aí sobre o Pose Xamã, Djonga, enfim Só pega a visão aí, tropinha Você vê os stories dele Você já... Pô, ele é muito... É uma simplicidade, né? É uma pessoa que... Hoje também o bagulho tá tão sofisticado No trato que tu tem que ter com cada um, mano Que parece que tu sempre tem uma Possível trairagem Que pode rolar ali, tá ligado? Aí você encontra uma pessoa Que é mais simples É mais... Parece mais real, né? Verdadeiro, mano Tipo, eu tava trocando ideia com ele Essa semana Dando risada que teve o bagulho lá Que a menina falou que tinha um filho dele, né? Zoando ele E eu lá ia ter filho com essa candanga Essa não sei o que, mano Eu acho que é natural, tá ligado? Eu não quis implicar com o cara Mas o cara só falou a verdade do bagulho Que eu fui, mano Tá tranquilo com a tua mulher em casa Paz no bagulho, vagabundo, pô Pai, você quer foi brincadeira lá da fã lá Pai e tudo mais, pô Mas é foda Mas não aprende, né? Lascaram o chão agora O cara já passa vários bagulhos doidos Que toda hora, pô Tá com a tua mulher em casa Vem uma fofoquinha, pô Assim como pode ter sido brincadeira Tá nem dele Vagabundo não quer entender o cara É, igual o Xamã Fez a mesma coisa Que o Xamã agora Ele se afastou, né, mano? A galera consegue entender A mina inventar que tá grávida do cara Mas não consegue entender O cara chamar a mina de candanga, tá ligado? Tipo, o que que é pior, né? Porra, não falaram que o Perdão, até a expressão Não falaram que o Que o Xamã não parecia aquele cara lá O Lázaro? É Pô, isso aí, mano, rapá Me comparar com o estupador Que vai entrar na bala, tia Isso aí não é maneiro O cara é estupador, rapaz Só por causa disso aí já Que, ó Que vem do bom essa parada não é assim Funciona dessa forma É disciplina Mano, esse bagulho nós não suporta Odeia isso Aí o cara vai comparar o mano Com esse tipo de tipo É, rapaz, isso aí não é maneiro não E vagabundo rindo, pá Aí quando o Pozikis fala da Da Camuguetia Da Candanga Da Candanga Da Candanga lá Vagabundo que, pô Qual é da parada Pô, vagabundo tá sem noção O vagabundo quer pegar no pé dos outros Tem nada pra fazer em casa? Quer ficar pegando no pé dos outros Não vai ser só consumido Internet é foda, mano Internet é É um bagulho sinistro E fica procurando vacilo, né, mano Pode ser o menor possível E o cara que tá criticando Tipo, ele não tá com os vacilos expostos Sabe qual é um do Então, tipo Fica até difícil disso, tu saber Sabe qual é o normal também Das pessoas de hoje em dia? É não aceitar Que a pessoa é aquilo ali Tipo, assim Você é muito brabo Ah, deve ter alguma coisa errada Tipo, ninguém consegue aceitar Que você é aquilo ali Nego, quer ficar cismando Que é igual O negócio que eu tava com a mulher Que O Pozé, mano Venceu isso e aquilo Nego quer ficar arrumando Subterfúgio pra ficar Desmereceu a vitória do cara Tipo Ah, o Don Lack é muito brabo Pô, mas ele canta assim mesmo Esse quanto mal é dele Nego quer ficar assim hoje em dia Todo mundo é assim E quando é o contrário Nego não admite Pegou a fita Tipo, na hora de julgar E É o que você faz Na hora de como? Só aceitar o bagulho Ele não quer aceitar Pô, vai dar parada Foda, mano Foda A galera quer muito Como que é a palavra, mano Ele que você comprove Muitas vezes, né Tipo Tem que comprovar Tipo, ah, mano Esse cara tem que comprovar Pra mim mesmo Se é isso mesmo O problema, né É a questão do comprovar Porque A pessoa vê a verdade Através de falas e atitudes Tá ligado? A verdade aparece Há nada quanto Que não seja revelado Mas é Uma coisa É a pessoa não querer ver Tá ligado? Tá ligado? Mas tipo assim Ela sabe a verdade De qualquer forma O amigo tá vendo Que não é quebrava Que tá vendo pra amanhã Não, mas deve ter Algum pra O bagulho tá se fazendo também, mano Tá arrujando Mas tem gente que se faz muito Eu falo quando eu comprei O primeiro carro Mas isso é ruim pra ela Aí os caras Alugado Passou dois meses Os mesmos caras Esse carro é alugado Três meses Carro alugado Seis meses O cara falando que eu tava Com o mesmo carro alugado Aí os caras Respondiam Porra, mano O cara tá com o carro Tem mais de seis meses Tá alugado ainda Mas o cara não quer aceitar E pode ser o que for, mano Isso aí, nós nem Se estressa Então, aí o cara tem que ter Uma elevação espiritual Pra, tipo, passar por cima E não só o serimento Eu não preciso nem passar por cima É só tu não atravessar Esse caminho e tá aqui Ah, mas tem coisa Que você acorda Quando você abre Ela tem umas mensagens Que não executa teu dia É aquele bagulho De você pedir o discernimento É que o cara joga Na tua cara, né, mano Mas ao mesmo tempo Que tem uma mensagem ruim aqui Pode ter de uma pressão importante Que falando um bagulho bom Aí tu vai se estressar mais Com essa mensagem aqui Mas infelizmente Nós é ser humano E o bagulho bate também É, eu escuto te falar Nós é assim Mas é questão de nós escolher E também ficar satisfeito Com a nossa escolha, né, compadre Tem a mensagem ruim aqui Uma boa aqui Tu vai ficar, pô, Ficar perdendo o tempo Nessa bebe essa aqui Então, rapaziada O resumo do vídeo de hoje É esse Se você viu esse vídeo e gostou Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Valeu, minha tropa Muito obrigado pra audiência E tamo junto Tamo na meta do milhão